O carnaval está a chegar e já existem alguns sabores típicos desta época que já esperamos e neste caso também vamos falar de filhosos, filhosos fritas, também existas de forno, que são muito conhecidas nesta altura, são muito confeccionadas, por isso levamos até si hoje uma receita aqui da senhora Befta, vai-nos explicar cada passo também das suas filhosos, estamos aqui na freguesia da Ribeirinha, onde também já é uma iguaria bastante conhecida durante o carnaval. Assim sim, agradeço por estar aqui connosco e por nos começar exatamente por explicar como é que começa aqui a fazer as filhosos, já temos aqui alguma parte do processo adiantado, porque é um processo demoroso. Demora um bocadinho. Já temos aqui, de certa forma, o que é que já está feito e o que é que a senhora vai começar a fazer. Pronto, eu vou agora começar por fazer o fermento. Vou pôr aqui uma colherinha, eu estou a fazer um quilo de farinha, mas quem quiser pode fazer a devorar a receita, eu por mim vou fazer só um quilo. Uma colher de verdura. Põe aqui um bocadinho de açúcar. E põe aqui um bocadinho de farinha. Um bocadinho de água morna. Vou desfazer aqui o fermento. Há quem ponha o fermento seco, só assim. Só que às vezes o fermento está estragado, é um coixe. Então eu gosto sempre de desfazer assim um bocadinho. Enquanto isso, só fica aquilo de bem enquanto eu preparo as outras coisas. Minha filha, vamos ajudar aqui com os ovos. Vamos ajudar os ovos para aqui. Sim, também temos aqui a presença da Molice. Sim, sim. Vamos ajudar aqui um bocadinho. Ela também já é conhecida aqui no aspecto da cozinha. Noutro rome, mas... Já é algo de família. Pronto, vou peneirar agora aqui a farinha. Agora vou juntar aqui, não gosto das folhóis, perdoem de muito doces. Só três folhés de açúcar, mas quem gostar mais doces, para um quilo de farinha, põe três folhés de açúcar. Um bocadinho de sal aqui nos ovos. Só esperar aqui que o fomento leve um bocadinho. Portanto, estamos aqui a preparar a massa inicial. Quantos ingredientes é que levam, na verdade? Pronto, leva a farinha, o açúcar, os ovos. São dez ovos, que eu tinha que referir que são dez ovos, com uma pedadinha de sal, e é a levedura, e é a manteiga. Mas é depois da massa estar toda envolvida, é que eu junto a manteiga. Se precisar, leva um bocadinho de leite. Às vezes precisa, depende do tamanho dos ovos, ou da consistência daqui do fermento. Às vezes também tem a ver isso. As mãozinhas já estão lavadas. Agora vou aqui amassar um bocadinho. Se eu digo que precisa, eu junto um bocadinho de leite. Se é mais que quantia, tem que ser que as duas mãos. Mas a quantia é pouca, consigo bem assim. Aparece-me uma mão limpa para ir buscar alguma coisa que seja preciso. Assim, esta quantia, também, mais ou menos, quantas folhosos é que dá? Depende do tamanho delas. Se fizer maiores, dá a roda de 20, 21, 22. Fizemos as mais pequeninas, dá a margem, então. Há quem ponha também, eu não costumo pôr, mas há quem ponha raspa de limão. Também ficam muito sabrosas. Mas eu, por acaso, não há uma coisa que eu costumo fazer. Sim, apesar de esta ser uma receita tradicional, as pessoas depois vão ajustando com o quanto o gosto. É como dizia há pouco, há quem goste de comer açúcar, menos açúcar. Eu costumo pôr sempre três colheres de açúcar, porque depois por fora, como elas estão todas polvilhadas em açúcar, não é preciso muito... Vai precisar um bocado de leite. Aqui na altura que a massa fica muito... Pergajosa. Depois também como é que se consegue perceber que elas já estão bem amassadas, vamos dizer assim. Depois, quando eu vejo que está tudo já bem envolvido, eu prefiro sempre deixar a massa mais ralinha. Muito dura, elas ficam depois uma filhosa mais seca. Para consistência, depois eu vejo... Por exemplo, agora elas ainda estão um bocadinho... Ficam mais fofas quanto mais ralinhas. É pior para trabalhar com elas, mas ficam mais fofas. Isso aqui em casa não é preciso esperar para o carnaval para fazer filhos, quando apetece. Sim, é verdade. Mas mais, mais saborosas é na altura do carnaval, é. É como a massa cevada na altura da Páscoa. E aqui a senhora sempre foi muito habituada com as filhosas, já desde pequena. Sim, sim. Já a minha mãe fazia. Depois apanhei o gosto. Depois quando comecei a fazer, ia correr bem. Mais feliz, porque era mais vontade de fazer. É como eu já disse, a mãe faz os cus-crums, mas o que está a gostar é as filhosas. Sim, e apesar de ser esse processo demoroso, dá gosto de fazer. Sim, sim. Há uma coisa que, por acaso, agora aqui tem meia pacote de manteiga. Que eu junto aqui no foinho. Aqui demora um bocadinho, porque a manteiga tem que ficar bem envolvida. Que eu junto aqui no foinho. Para perceberem. Está pronta a massa? Está pronta. Se ficar assim não muito dura, está mas não muito galinha, mas... E agora esta massa depois de pronta tem o seu tempo de espera? Sim, sim. Mais ou menos duas a três horas. Se o tempo está quente, duas horas é o suficiente. Se está mais frio, três horas para aí, mais ou menos. E eu gosto de tapar agora com plástico. Que é mesmo próprio só para isso. E os abafadores. Se está mesmo de frio, põe mais um cortouro, uma coisa assim mais quentinha para... E aqui está. Agora vamos passar... E agora vamos aguardar. É. Então como falávamos já há pouco, agora a massa foi descansar, digamos assim. Tem o seu tempo, mas como eu referi no início, nós aqui vamos acelerar um bocadinho o processo. A senhora aberta com o olho já tinha aqui alguma massa já pronta, com antecedência. E agora como é que continua aqui o processo? Pronto, agora eu faço aqui... Chama-se tender a massa, é fazer bolinhas. Faço aqui... E vira sempre a parte mais... Mal feitinha para baixo. Juntando sempre as mãos com a manteiga para a massa não pegar muito. O tamanho depende do gosto da pessoa. Se querem maiores, fazem a bolinha maior. Se querem mais pequeninas, fazem a bolinha mais pequena. Agora vamos aqui à parte de fritar. Se calhar a parte mais complicada, não é? Não, para mim não é. Mas assim... Se for em grandes quantidades, se calhar é mais difícil. Sim, sim, então não fica um bocadinho... Elas às vezes ficam até um bocadinho assim mais... Se é mais quantidade, ficam a levedar mais um bocadinho. Mas como não é muito, eu acho que está... Está pronto a seguir para ali para... Para a frigideira. Depois damos aqui a forma a elas. Mas aqui, depois de se tender, elas têm que ficar mais algum tempo para as esperanças... Poucos minutos. 5, 10 minutos para elas ficarem mais... Então aqui depois do óleo estar bem quente, como a senhora estava a dizer, nós começamos a fritar as folhotes. Aqui também convém ser, vamos dizer, um ticílio assim mais largo, mais alto e com bastante óleo. Sim, sim, sim. Porque se tiver pouco óleo elas querem tocar no fundo e depois começa a ficar mais escura no fundo e... Não fica tanto... Convém-te ter bastante óleo. Ou banha. Se tem banha caseira, eu costumo usar, mas por acaso agora não é... É mesmo óleo. Agora não é que há mais agora começam a ficar muito... Às vezes começam com 4 e depois começam a estufar mais e já tem que ser só 3 para não ficar muito... Depois quando ele está já na temperatura mais ou menos que a veja, ele reduz um bocadinho para ele não ficar muito... Queimada por fora e, como já referi, encroada por dentro. Isso agora é um processo que depois está aí, atira, molha, é rápido depois... Se é aquilo que demora mais é mesmo a questão da massa ter que esperar aquelas horas... É, é, é. Mas já disse, se o tempo estiver mais ou menos, mais quentinho, 2 horas, por aí... Resolve. Bom, se estiver mais frio, então... Umas 3 horas... E vou começando sempre, pois primeiro eu acho que estou mais... Mais estufadinhas. Há quem molha os mãos em água, para fazer esse processo, mas eu gosto mais, eu prefiro a manteiga. Ou um bocadinho de óleo mesmo que fosse. Pascou muito bem. E agora, depois das primeiras estarem fritas... É a melhor parte, não é, digamos assim? É, vai semelhante do açúcar. Há quem... Normalmente são mais usadas com açúcar, mas há quem, por exemplo, o mel, há outras formas de comer as friozes. Sim, sim, sim. E há quem põe a canela também, então, é mesmo só o açúcar. Um toboleiro é sempre bom como estamos a verter, assim, um papel de cozinha por causa do óleo. Sim, para a pessoa ver mais água, um bocadinho de óleo. E a gente dá-me dando-lá, de vez em quando quando a conversa começa a ficar um bocadinho de açúcar, a gente vai, pronto, sempre por um vinho. Normalmente costuma-se ser que as friozes dá mesmo para congelar e de comer um dia em cima. Sim, sim. Mas boas, boas são quentinhas, não é? É. E há quem põe a tira e aquece no microondas e dizem que ficam mesmo boas. Mas quentinhas é que são sabrosas, então. Depois do óleo está a quentá-las, é rápido. E a tal coisa, como a senhora dizia, aprendeu com a sua mãe e atende-se, e é sempre neste cá, se calhar a Melissa também. Sem sala lá. E a tendência é sempre passar essa receita de geração em geração. Esperemos receita, ela não acaba. Moeira igual, por isso o rosto. Isso é uma tentação. E aqui, apesar das friozes dizerem assim, porque é de carnaval, pode-se comer durante todo o ano e quem tem essa facilidade em fazer é melhor ainda. Mas mesmo os dias antecedentes, o dia das amigas, os dias amigos, antigamente havia muito essa coisa das friozes. Exatamente, exatamente. Eu faço quando não é, não foi o caso deste ano, porque este ano já sabe que temos esse vírus. Mas já em anos anteriores, todas as friozes fez e fazia. A gente estava à família e a gente gosta deste ano, infelizmente. Ainda temos para isso. Vai ser para o ano, se a gente quiser. Esperemos que sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao passo a passo. Eu, se tiver filhosos e chá, ou café quente, não preciso de mais nada para comer. Estava feita na refeição. Há dois anos temos aí familiares da América, quiseram dar um piquenique e juntou-se. Foi à volta de 100 pessoas. Isso fez agora um ano, agora por verão. E eu pensei, o que é que vou fazer? Sobremesa? Já sei. Mas sei em casa de manhã, bastadas para dar para 180 pessoas. Levei um fogãozinho, até era do meu pai, um fogãozinho muito antigo que ele tem. Levámos e fizemos lá quem foi. Foi um delirio. Tchau. 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 Tchau.